Vamos falando agora da festa do folclore, gente, porque começa na próxima semana, tá? A tradicional festa do folclore, os preparativos estão a todo vapor e a expectativa, gente, é muito grande porque muitas pessoas deverão prestigiar esta festa, né? Que já é uma tradição aqui em Três Lagoas. Os preparativos estão a todo vapor para a montagem de toda a estrutura da 33ª festa do folclore realizada pela Prefeitura de Três Lagoas. O evento vai acontecer de 17 a 20 de agosto e de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, para este ano haverá muitas atrações. Sim, a partir do dia 17 terá início a nossa tradicional festa do folclore, quatro excelentes shows que nós teremos este ano e nós teremos uma vasta praça de alimentação este ano também com 29 barracas que está oferecendo bebidas e alimentos da melhor qualidade para todos aqueles. Trouxemos, através de uma parceria, um novo parque para esta festa principalmente. Este parque já está funcionando aqui na região. Agora estamos providenciando a montagem do palco principal principalmente e também das outras instalações que serão necessárias para a realização desta festa. A praça de alimentação será composta por 21 entidades e associações. Os representantes já estiveram reunidos com a comissão organizadora da festa tratando de como vai funcionar nos dias do evento. O secretário adiantou que os preços serão acessíveis e que o prefeito pediu para não haver exploração dos valores dos produtos que serão comercializados na festa. O esquema de segurança também já foi definido. A segurança sim, tanto com a polícia militar e também com a própria prefeitura que estaremos com equipes de segurança que faz parte de um projeto que a própria prefeitura tem. Um contrato que a prefeitura já disponibiliza e estarão com segurança reforçadas nos quatro dias. Diante dos shows com cantores renomados, a expectativa é de que muitas pessoas prestigiem a tradicional festa do folclore que vai acontecer na esplanada da NOB na área central da cidade. No dia 17 de agosto, quinta-feira, a abertura da festa será com a dupla sertaneja Mato Grosso e Matias. No dia 18, o samba vai comandar a NOB com o tão aguardado show do Raça Negra. Dia 19 é a vez da grande voz do sertanejo, Roberta Miranda. E no dia 20, a dupla Guilherme Santiago. Nós acreditamos em torno de 15 a 20 mil pessoas por noite, levando em consideração essa gama que vai estar sendo oferecida para todos ali. A festa do folclore é considerada uma vitrine para o artesanato, conforme destacou a presidente da Associação dos Artesãos, Aline Araújo. A festa do folclore é esperada, porque a gente fala que pode não vender, mas você vai mostrar o seu trabalho, vai distribuir o seu cartão e a partir dali você pode conquistar novos clientes.